Honestamente, eu vou ter uma conversa muito franca com você, minha amiga ou meu amigo que está me assistindo aqui agora. Não estou fazendo nenhum tipo, não é encenação, não estou aqui aplicando um personagem, até mesmo porque eu me apresento nesse canal pelo meu nome e pela minha profissão, mas esse caso específico, se não fosse o compromisso profissional com o canal, com a proposta dele, do registro, e até mesmo os meus ossos de ofício como cineasta, tanto de ficção quanto do gênero documental, seria um vídeo que eu não faria. É um assunto muito denso, muito pesado, revoltante e que não vai ser fácil, nem para mim e acredito também que não para você, se você for uma pessoa sensível. Então, caso você saia do vídeo agora, até mesmo de dislike no vídeo, eu vou entender, não vou ficar chateado. Tem outros vídeos aqui no canal que você pode assistir também do gênero, mas esse crime em especial, na minha opinião, como cidadão, como ser humano, como pai, como irmão, como filho, como gente, para mim, é o mais hediondo de todos, que eu já tive o conhecimento até hoje, não só no Brasil, mas de todos os que eu já tive acesso e já estudei, que aconteceram no mundo. E também, esse vídeo, de uma certa forma, ele faz juiz e respeito ao trabalho de José Lozeiro, que foi um dramaturgo, jornalista, pesquisador, repórter maravilhoso, que escreveu até para o cinema e até telenovelas, e que nos deixou agora em 2017. E de vários livros que ele escreveu, inclusive do caso Cláudio Alessin, que também tem um vídeo aqui no canal, ele escreveu um livro, o qual ele foi ameaçado, perseguido, e o livro chegou a ser proibido, sendo que ele fez o livro em cima de toda investigação e denúncia do Ministério Público, e do que ele acompanhou de perto, o livro Araceli, meu amor. A morte de Araceli, a ocultação do corpo, o rapto, a aplicação de barbitúricos, a prisão em cárcere privado, o tráfico e consumo de entorpecentes. Os três acusados pertencem a duas das mais conhecidas famílias do Espírito Santo. No dia 30 de junho, os dois peritos deram seu laudo. Era Araceli. O Dante Miguelini, pai, fez a acusação de haver mantido a menor em cárcere privado. E que ele afirmava haver sido desenterrado do quintal da casa de Fortunato Pitim, um jovem que moveram meses antes, e que seria então, o assassino de Araceli. Na época do crime, Araceli não tinha completado ainda nove anos de idade. Então ele me disse que estava a fim de agitar uma, então eu perguntei com ela, e ele disse que estava a fim de agitar uma menina. Então, eu falei que menina, ele falou, se eu é menina, você está a fim de me dar a mão? Fortunato estendeu o braço e disse, querem matar, podem matar. Segundo o promotor, Araceli era uma criança precoce, fisicamente desenvolvida. Aparentava mais de dez anos. E passou a ser desejada por Paulo Elau e Dantin Miguelini, que, nos termos da denúncia, passaram a cobiçá-la e disputá-la para suas façanhas e urgência. O autor foi ameaçado de morte e o livro foi proelido. Araceli, meu amor. Então, sem mais delongas, vamos começar. Espírito Santo, Vitória. Araceli, ano de 1973, dia 18 de maio. A menina Araceli, que ainda não havia completado nove anos, a pedido de sua mãe Lola, colombiana, radicada brasileira, casada também com o espanhol, radicado brasileiro eletricista. A pedido de sua mãe, na escola, ela saiu vinte minutos mais cedo, porque ela saía às quatro e meia do colégio ao qual ela estudava e, em virtude disso, pelo horário do ônibus, ela acabava chegando em casa mais tarde e já havia perdido aula no dia seguinte por causa disso. Então, a mãe pediu que ela saísse mais cedo. Mas, nesse dia, Araceli não chegou em casa. A menina foi dada como desaparecida, até que o corpo dela foi encontrado por um rapaz de 15 anos que estava caçando passarinho. Esse rapaz chegou, foi chamar o seu pai porque ele havia encontrado um corpo que ele acreditava a ser humano, porque ele reconheceu pela mão. Comunicando à polícia, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal. Até este momento, médiums, policiais, muita gente ainda acreditava... É, é verdade, médiums. Nessas horas, os médiums não dizem o nome dos assassinos. Eu não vi até agora nenhum espírito chegar e falar eu fui morto dessa forma por fulano de tal, né? Haja visto que a gente ainda está aguardando que eles, a Samud, conte todos os detalhes. Mas eu não estou sendo sádico nem irônico. Mas, médiums diziam que a menina ainda estava viva. Tanto que a mãe teve dificuldade de aceitação disso. Custou muito que a mãe de Araceli aceitasse que a filha realmente havia sido morta. Araceli foi reconhecida pelo pai no IML, por causa de uma marca na perna e pela mão. Ali acabou a esperança de busca. E começou, então, a investigação da polícia. Que aí é que a coisa começa a tomar um corpo, a tomar uma forma que... É difícil de acreditar. Araceli, se estivesse viva, hoje ela estaria com aproximadamente 56 anos. Para vocês terem uma ideia, esse crime tem mais de 40 anos e, até hoje, não houve punição. E nem vai haver mais. Mas, vamos lá. O que aconteceu? Na investigação, se chegou a Dante e Dantinho Michelin, pai e filho, e Paulo e Lau. Tanto a família Michelin quanto a família Lau eram as duas famílias mais ricas da região no Espírito Santo. Envolvia mercado de indústria, de construção, hotelaria, mercado imobiliário, tudo que vocês possam imaginar. Restaurantes, bares, mandavam financeiramente na cidade. E nisso aí que começa a complicar a investigação. Pois, segundo testemunhas, eles tinham influência na polícia e muitas testemunhas foram ameaçadas pela polícia. Inclusive, teve uma moça, Marislene, uma prostituta que já havia sido presa por drogas, por prostituição, etc. Que prestava serviços e amizade a Dante e a Paulo. E essa moça apareceu com uma boneca, dizendo que ele já havia pedido a ela ajuda para conquistar uma menininha. Isso mesmo. Ajuda para conquistar uma menininha. E que ela resolveu ficar com a boneca para ela, porque ela achou a boneca muito bonita. Porém, segundo esta moça, ela viu Araceli no carro de Dante. Isso foi o ponto-chave que vinculou a situação à outra. Aí começaram a surgir mais testemunhas. Aí você vai me dizer, tá, então, o caso está resolvido. As pessoas estão acusando, começam a aparecer as provas, está aí tudo bem. Mas antes de a gente chegar na acusação, nas testemunhas, Vamos entender o que o processo fala, como ele descreve a forma que esta criança de oito anos de idade morreu. Araceli foi drogada, mantida em cárcere privado, para satisfazer os desejos de Paulo e Dantinho. Dante, o pai, foi acusado de manter o cárcere. Este cárcere, segundo a acusação do Ministério Público e testemunhas, era no sótão do restaurante principal da família. Uma das testemunhas que disse que ainda levava comida para a menina enquanto ela estava presa no cárcere privado, foi a cozinheira-chefe do restaurante, que depois sumiu. Outra testemunha, que era um rapaz que era envolvido com drogas, que já havia sido internado, e que depois, assim que morreu, o próprio Dante tentou plantar, segundo a acusação, a saia de Araceli enterrada no quintal do Fortunati, que é esse rapaz. Esse rapaz internado, ele foi medicado à força, e ele já havia dito para o pai que ele tinha sido ameaçado de morte, porque ele era testemunha do envolvimento de Dante, Dantinho, e Paulo, no caso Araceli. Ele levou uma injeção de váreo, na qual ele apagou e não durou dois dias. Nisso, a ficha do pai dele caiu e procurou o superintendente da Polícia Federal, que já estava cuidando do caso, para levar o conhecimento. E nisso, muita coisa começou a aparecer em relação às ameaças e às acusações. O sargento responsável pelo serviço secreto da Polícia Militar, que dizia ter provas para incriminar Dantinho e Paulo, foi mandado para uma ação para prender o traficante Boca Negra. Chegando nessa ação, ele foi executado com dois tiros. O traficante Boca Negra, que ficou sendo acusado de ter executado o sargento, disse que não foi ele que executou, mas sim outros dois policiais militares que estavam juntos na operação. No exame de balística, as balas não confirmaram que saíram da arma de Boca Negra. E Boca Negra continuou insistindo que o sargento havia sido executado como queima de arquivo para não entregar Dantinho e Paulo. Resultado, Boca Negra apareceu morto na cadeia com 27 facadas. Mais um que não pôde falar nada. Procurada na época pela imprensa, a viúva do sargento disse que o boato interno dentro do batalhão era que realmente o marido dela foi executado, porque sabia demais. O primeiro advogado de Dante, pai de Dantinho, acusou Dante de estar subornando a tudo e a todos, e se desligou do caso por causa disso. Resultado, foi todo mundo absolvido. E, pelo que consta nos autos, o crime está sem solução até hoje. O que mais intriga, e é o que eu acho absurdo desse crime, além da crueldade envolvendo uma criança, eu vou apresentar para vocês agora na análise desse crime. Vamos analisar o caso Araceli, que aconteceu em 1973. Mas é muito importante, antes a gente assistir, eu não gosto de fazer isso, pegar trecho de vídeo, não aqui nesse canal, mas é importante que a gente assista a entrevista feita com a diretora da escola de Araceli. Preste atenção na pergunta do jornalista, e mais atenção ainda na resposta da diretora. Araceli era uma menina ou uma menina moça? Era uma menina e com o corpo de menina moça. É o tipo de pergunta, e para piorar, o tipo de resposta, que normaliza, tipo uma permissão. Ela tinha oito anos de idade, mas tinha corpo de mais de dez. Como se uma menina, uma criança de dez anos, pudesse ser objeto sexual de dois, um, meio, que seja homem ou mulher adulto. Ninguém nesta época levantou a bandeira que hoje as pessoas levantam por qualquer coisa em relação à pedofilia. Esse crime se torna bárbaro, nojento, indigesto, vergonhoso. se fizeram isso com uma menina de oito anos de idade, o que que de repente não fizeram também com outras meninas que não se tomou conhecimento, porque é sabido que no Brasil somente oito por cento dos casos de homicídio são descobertos e investigados. De cada cem assassinatos, 92 assassinos ou casos de 92 homicídios, de repente pode ser mais de um homicídio por assassino, não são sequer investigados, nem sequer chega no Algoz. Então, se fizeram isso com essa menina de oito anos, o que que não se foi feito com outras? Ou com qualquer outra idade? A normalização na resposta desta diretora é como se fosse algo normal, algo permitido, algo justificável. Ela tinha oito anos, mas tinha um corpo de quase dez. E se reclama de hoje em dia. eu tenho agora antes de continuar um recado muito importante para vocês. Se você gosta da proposta do nosso canal, quer receber um conteúdo exclusivo feito para apoiadores, escolha na descrição do vídeo a sua opção de se tornar nosso mecenas. Casos Policiais e Outros Crimes com Luiz César Rangel. Vocês viram o recado? É interessante quem acompanha, quem gosta aqui da proposta do canal, pegar maiores informações no link que tem na descrição do vídeo. Então, gente, para finalizar o caso Araceli, é aquela grande prova que, no Brasil, independente do local, independente da época, se você tem poder e influência, você pode tudo. Nada mudou. Eu vou trazer aqui outros casos, casos policiais e outros crimes. Esse me dói muito em particular, até porque eu tenho um vínculo muito forte também com o Estado do Espírito Santo. e, infelizmente, a gente vai ver outros crimes não tão nojentos e cometidos desta cara de pau que foi da Araceli, mas também com crianças. Então, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva e ative o sino para receber as notificações. E vamos agora acertar as contas. No vídeo anterior do caso Cláudia, alguns questionamentos foram feitos. Inclusive, eu recebi uma cobrança devida, que eu não citei o nome do detetive Varvá. E ele foi o cara que realmente batalhou, investigou o caso Cláudia Leicinha. Mas, haviam autoridades acima dele que não tinham interesse na punição de Michel Frank. Então, Jamil foi um cara que lutou, lutou. E o pouco que se sabe o que se tem registrado no processo da investigação é graças a ele. Então, lamento não ter dito o nome anteriormente no vídeo anterior, mas é muita informação. Por aí que a gente tem esse quadro aqui do Acertando as Contas. E aquela coisa, pô, mas ela não era santa, gente, pelo amor de Deus. Era uma jovem de 21 anos de idade, estudante, na flor da sua juventude. O que se considera ser santo? Porque a pessoa vai numa praia, toma uma cerveja com os colegas num bar e foi parar numa festa que era a coisa mais comum de se acontecer na década de 1970 nos apartamentos da zona sul do Rio de Janeiro e até hoje acontece. O que há demais nisso? Ela não tem o direito de socializar, de ir para uma festa que ela justifica ter acontecido o que aconteceu com ela de forma alguma, né? Vamos agora para as motivações, não a motivação que leva ao crime, mas o que o crime acaba motivando. Eu criei esse quadro a pedidos também aqui dos comentários do vídeo de dar algumas referências. e no caso do caso Cláudia e também da Araceli tem os dois livros de José Louzeiro que é importante que vocês leiam porque esses livros trazem uma ótica jornalística e muito próxima da investigação. Muita coisa que às vezes sequer possa ter aparecido na época nos jornais, na televisão, o livro mostra. É uma coisa quase que sem censura. Então é muito importante. No caso do crime da Cláudia ali sim, foi feito também um filme que eu estou procurando esse filme. Eu tinha o VHS dele, perdi, não estou achando, não foi lançado no DVD. Se você tiver esse filme, aqui embaixo está a caixa postal, manda para mim. É muito importante eu assistir o caso Cláudia. Prometo que eu vou fazer um trabalho especial no outro canal que eu tenho de filmes e séries sobre o caso Cláudia. Então se você tem o VHS ou ele em DVD ou em arquivo, a caixa postal está aqui embaixo na descrição. Manda aqui para mim que você não vai se arrepender. Vamos agora falar dos nossos desaparecidos. Em fevereiro de 2020, Manuele Azuaga de um ano de idade em Campinas, São Paulo, foi sequestrada. Dá a foto dela aí no vídeo. Quem tiver conhecimento de onde essa criança linda esteja, a família está sofrendo. Maiores informações vocês encontram no site desaparecidosdobrasil.org que está aqui também na descrição do vídeo. Compartilhe essa informação que é muito importante. Deus me obriguarde que aconteça isso na família de qualquer um de nós e quando acontece na família de alguém, cabe que a gente faça a nossa parte para que este ente querido, ainda mais sendo um anjinho ou uma criança, volte para os braços dos seus pais o quanto antes. Vamos falar agora de um crime da atualidade. Ex-lateral do Botafogo Marcinho, no dia 30 de dezembro, atropelou um casal. O homem morreu no local. A senhora, de 66 anos, está em estado grave e já fez cirurgia nas duas pernas. O jogador alega que estava somente a 60 km por hora e que não parou porque a praia estava cheia com medo de ser agredido. Por isso, ele não socorreu as vítimas. Está sendo aberto o inquérito. O delegado vai pedir a perícia para saber se o carro, como vocês estão vendo aí no vídeo, neste estrago, acho que não precisa ser perito para saber isso, mas não estou aqui para dizer nem que sim nem que não, se este automóvel, neste grau de dano estava somente a 60 km por hora. Mas isso é o que menos interessa, isso é o que menos importa porque mesmo que esse carro estivesse a mil por hora, nós sabemos que infelizmente se for culpado no Brasil, Marcinho não vai preso. Haja visto o que aconteceu com o filho de Cissa Guimarães. Eu apoio a campanha. Não foi acidente. Pessoal, muito obrigado por terem estado comigo até agora no final do vídeo. Espero que você compartilhe esse vídeo. Indique para os seus amigos caso tenha gostado e caso não tenha gostado indique para os seus inimigos. O comentário é muito importante porque dá relevância ao conteúdo e a gente troca aquela ideia e quem sabe o seu comentário e a sua observação não possa aparecer aqui no próximo vídeo do canal. Só depende de você. Meu nome é Luiz César Angel, é o Cineasta e eu te encontro no próximo crime. Sinico Anon é o Cineasta e o Cineasta Obrigado.